Eu lembro daquela, aquela mais linda da quebrada Bom xipa xipa ela quebrada, baile baixada Vi a linda chacoalhando a lá, o menino cantou No bailão, só moleque zica, camisa de time, polo da lalá e trinta No bailão, só moleque zica, camisa de time, polo da lalá e trinta Muita chave, e ela se interessa, bravo M putas, skunk festa Bravo M putas, skunk festa Bravo M putas, skunk festa E DJ Nelly, vai Skunk festa No bailão, só moleque zica, camisa de time, polo da lalá e trinta No bailão, só moleque zica, camisa de time, polo da lalá e trinta